Vai montar? Eu vou dar uma volta pela fazenda. Sacolejar em cima de um animal? Não tem cabeça como uma grávida vai cavalgar. Pode perder a criança. Seria a melhor solução, já que não consigo resolver o meu problema de outra forma, não é, não me dá nenhuma. Não fale assim no fruto do seu ventre. Que não está me trazendo alegria alguma. Ao contrário, já não penso em outra coisa, não durmo, a não ser em como resolver esse meu problema. Se os seus poderes de sedução fossem mais convincentes, já teria envolvido seu marido. O Inácio não quer saber de mim? Afasta-se de mim o tempo todo. Porque é uma incompetente. Por favor, dona Italina. Existe outra palavra para definir uma esposa que não consegue que seu marido cumpra com os compromissos conjugais? O senhor Leopoldo deve ter cumprido com os dele apenas uma vez, para engravidá-la de dona Helena. Não ouse falar comigo dessa forma? Se a senhora não me ajuda mais, eu não vejo motivos para ser agradável e gentil com a senhora. Agora, com licença. Alice! Se vai simplesmente passear, podemos terminar nossa conversa. Mesmo que continue se fazendo de malagradecida comigo. Eu tenho muita pressa. Alice! Só lhe falta cavar o lugar igual a um homem. A senhora adivinhou. Eu adoro quando um animal corre à solta. Não é melhor apertar o passo? Temos tempo, Vitório. Vamos chegar na Praia Branca na hora combinada. Tô doido pra ver o barão sendo preso. Depois da represa, há uma bifurcação. Melhor pegar a estrada da esquerda. Sim, senhor. Tem que apressar. Senão vamos chegar atrasados. Nem se despediu, mandou avisar que voltava tarde. Eu fico preocupada por causa da saúde dele, você sabe. É estranho sim, meu pai não costuma agir desse jeito. Soube também agora, quando cheguei, que Abelardo e Alice saíram sem dizer pra onde. Deve ter saído pra Cavalgária, eles gostam tanto. Bom, por enquanto só nos resta esperar. É aqui, pela direita. Tem certeza? Absoluta. Por aqui cortamos cabelo. Não quer beber água, piarem, descansar? Não, não, estou bem, não se preocupe comigo. Não podemos perder tempo. Vamos? Ai, que passeio. Beira de um lago. Lindo, lindo. Garças voando, voando. Garça faz um barulho danado. Acho que acasalam lá. Sabe, Luzia? Muito inspirador. Quando acasalam, então é um inferno. Só perde pra hora em que botam o ovo. Acasalam, é? Assim, feito gente? Um pouco diferente, não é, Luzia? Bom, vou descansar um pouco, que eu estou exausta de tanto acasal... De toda ver garça. Exausta, mas feliz, feliz. Feliz. Você é tão bonito ver aquelas garças todas acasalando e a gente olhando. Que garça! Nem voando, nem acasalando, nem lago, nem gente olhando. É tudo produto de uma imaginação fértil. Fértil, até acredito. Imaginação. Senhor Bartolomeu, me desculpe, mas o senhor não viu a professora saindo com o fazendeiro? O senhor estava até preocupado. Eu? Preocupado? Com a sanidade mental de certas pessoas, pode ser. Pois eu acho que o fazendeiro das garças tem seus cobres, sim, e não são poucos. Por falar em cobres, senhor Isidoro, por acaso o Jesus passou no concurso do banco? E muito bem passado. Também enche os olhos, ouvido empregado de banco. Desculpe, não sei o senhor Isidoro. Da implantia que impressionasse a xícara síndrome.